Olá Portugal, daqui Suzete, estamos aqui no encontro da OGAE e eu venho aqui falar com este senhor que se chama Vasco. E qual é o seu papel aqui neste almoço maravilhoso? Hoje tu come a me organizar o almoço e espero que tenham gostado. Eu acho que sim, a Mara foi embora logo, não sei o que vocês pediram para ela, mas... A Mara é uma pessoa muito requisitada, eu compreendo, mas já foi um privilégio tê-la aqui por 5 minutos e meio. O que é que faz aqui neste grupo da OGAE? Passar o tempo, é a minha paixão, o que é que eu te fazia? Ouvi dizer que é de França, vem de França todos os anos. Todos os anos é a décima terceira vez. Qual foi o ano preferido? 2017, digamos. E sabes que as Maraetes ainda não chegaram ao final mesmo, não é? É de ser por isso, 2022 também não está mal. Exatamente, eu acho que este ano vai dar uma reviravolta. Ouvi dizer que é a sua primeira vez nesta vivência da Eurovisão com este grupo incrível de pessoas. O que sente? É uma grande alegria, não é? Porque ainda por cima é a primeira vez e ainda por cima é uma grande felicidade o facto de teres passado a final. Parabéns já agora, não é? Mas não fui eu mesmo, parabéns. Mas eu passo a amar. Estava confundida? Não estava confundida. Somos parecidas porque eu roubo as roupas todas e é. É, foi pensar que era a Mara. Mas os óculos, é. Vossas almoçam hoje, mesmo por acaso? Não, não, mas na realidade eu fui contratada porque parecemos um bocadinho. Ah, estão confundidas, ok. É para o marketing, ok. Para o branding, faz sentido. Algum país, alguma cidade especificamente que gostasse de ir para o ano que estivesse a organizar a televisão? É assim, se for já aqui ao pé, a Espanha, olha, não me importava nada, mas... Não sei, para mim vai a qualquer sítio, eu gosto de viajar, portanto... Nós queremos mesmo em Lisboa porque a Mara vai ganhar. E é isso daqui, um tchau deste almoço maravilhoso organizado pela OGAE. Alguma coisa a dizer? Tchau, Portugal.